Olá pessoal, aqui é o Léo da Infovídeo e hoje eu vou mostrar aqui qual o computador que eu estou usando. Atualmente eu estou com esse computador aqui, uma placa-mãe da ASUS e um processador da AMD. Esse processador aqui é um FX6300, ele tem 6 núcleos. A fonte que eu estou usando aqui é uma EVGA de 400 watts reais. A placa de vídeo que eu uso atualmente é uma GeForce GT1030 e a memória que eu estou usando aqui é uma HyperX da Kingston de 8GB. Isso aqui é DDR3, é uma configuração mais antiga. De armazenamento aqui eu uso um SSD de 240GB e um HD CA Gate de 1TB. Ele está bem bagunçado aqui, está bem sujo também. Esse é um computador que eu usava na loja, então eu trouxe ele para cá, estou usando ele e estou providenciando algumas melhorias. Uma delas foi adicionar o SSD que já está aqui e estou esperando uma placa de vídeo chegar. Então chegando essa placa de vídeo, vou dar uma geral nesse computador, vou limpar. Provavelmente vou trocar o gabinete, mas mesmo assim vai ser um gabinete simples. E colocando essa nova placa de vídeo e organizando aqui, eu volto para mostrar como ele ficou. Então aguarde aí, eu fiz o pedido da placa de vídeo hoje, ainda demora um pouco para chegar. Mas assim que chegar, eu vou fazer essa organização, essa limpeza e mostro como ele vai ficar. Atualmente eu uso aqui, ele ligado, estou usando duas saídas de vídeo. Uma delas é a HDMI, direto para o monitor. É um monitor da LG aqui de 24 polegadas. E a outra conexão eu fiz, tive que adaptar. Aqui é uma porta DVI, aí eu coloquei um adaptador DVI para HDMI e uso um outro cabo HDMI que liga em um projetor. Então, projetor eu ligo nessa tela aqui, se não me engano tem 120 polegadas. Então eu consigo jogar, eu posso escolher se eu vou usar o projetor ou o monitor. Então dependendo do jogo, eu jogo aqui com controle. É um controle com feio mesmo, dá para ficar na cama aqui usando o projetor. Tem a opção também de jogar no monitor. Aí, no monitor, eu posso usar o teclado e o mouse. Ou o controle também, tanto faz. Aqui é um teclado mecânico T-Dagger Bora RGB. E esse mouse aqui é um mouse, é um TT Sport Ventus. É um mouse bem bacana, só que é um mouse antigo também. Acho que não tem mais esse mouse à venda. Mas esse teclado aqui, ele é bem recente. Se alguém tiver interesse, vou deixar o link aqui no primeiro comentário de loja confiável. E o modelo da placa-mãe que eu estou usando aqui é uma ASUS M5A78L-M Plus. Ela tem 4 slots de memória RAM. Eu estou usando só um aqui. É um pente de 8 GB. Se precisar de mais, que eu acho que não vai precisar, aí eu coloco mais um de 8 ali. Coolerbox mesmo. Ainda tem o gravador de DVD aqui. E é um gabinete simples. É um gabinete bem simples. E vai continuar com um gabinete simples. Só que eu acho que vai ser outro. Então, se inscrevam aí no canal e logo, logo eu posto a atualização aqui do computador. Então, esse vídeo é para quem tinha curiosidade de qual computador eu estou usando. Atualmente é esse. Aguardando atualizações. Está bem bagunçado mesmo. E logo, logo eu vou postar a transformação dele. Fica ligado aí no canal. E lembrando que aí no primeiro comentário também, eu vou deixar o link de um curso que é bem barato. E está valendo muito a pena fazer ele aí. É um curso de montagem e manutenção de computador e notebook. E não deixe de curtir o vídeo. Se inscrever no canal que isso me ajuda bastante. Até a próxima. Valeu.